E aí Aí retardado 1 ou 2, dá pra deixar nós ouvir aqui irmão Tá na boa Esse cara aí fica entre daqui É da puta Puta aí ó, fala não Deixa nós ouvir irmão, rapidão Ah Isso aí Tchau 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 Vamos lá Não deixa eu vim não, ele tá no quarto, vai no quarto Mata, mata, mata Mata, mata, mata